Sou a Karine Salas, faço a Branca na peça da Refém. Impressionada, cara. Esperei toda a minha vida que eu tô fazendo um make-off, fazer o que esperava. Eu faço a Branca, que é a filha do rei, na peça. Todo mundo deve conhecer um pouquinho da história. Pra mim, com relação ao personagem, foi muito legal poder fazer parte disso tudo. Foi uma história que surgiu muito rápido e a gente improvisou bastante. E acabou que deu muito certo e a gente viu tantos milagres, tantas coisas acontecendo. Ver o resultado final foi o que mais, nossa, moveu o nosso coração. Porque a gente se empenhou bastante pra fazer tudo, pra que ficasse muito legal. E o resultado final foi incrível. Então foi uma experiência muito boa, apesar de bastante cansativa. A gente ficou aí até 7, 8 horas da manhã gravando. Rodamos à noite, mas foi demais. A gente se divertiu muito também. E foi muito bom. A gente se divertiu muito. 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 A CIDADE NO BRASIL